As mina daqui de onde eu moro tão postando história e com pena da Isa Um monte de frase motivacional que só quem conhece sabe que é mentira Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinha tu não teve empatia Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinha Tu não teve empatia Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinha Tu não teve empatia As mina daqui de onde eu moro Tão postando história com pena da Isa Um monte de frase motivacional Que só quem conhece sabe que é mentira Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinha Tu não teve empatia Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinheta não teve empatia Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinheta não teve empatia As mina daqui de onde eu moro tão postando história com pena da Isa Um monte de frase motivacional que só quem conhece sabe que é mentira Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinheta não teve empatia Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinheta não teve empatia Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinheta não teve empatia As mina daqui de onde eu moro tão postando história com pena da Isa Um monte de frase motivacional que só quem conhece sabe que é mentira Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinha tu não teve empatia Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinha tu não teve empatia Para de hipocrisia Para de hipocrisia Na hora de pegar o marido da coleguinha tu não teve empatia Tchau, tchau.